Música Nerds, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd O meu nome é Guilherme e você está assistindo mais um vídeo da série de Crash Bandicoot O jogo está pra sair aí, falta poucos dias e essa série está aí pra comemorar esse grande lançamento Esse grande negócio que vai mudar a nossa vida com Crash, eu espero Eu não tenho um Play 4, então eu não sei direito se eu vou conseguir aproveitar isso tudo Eu decidi fazer uma cena onde o Crash está boiando na água antes de acordar na praia Então ele está aí flutuando no mar E o meu desafio justamente era fazer uma coisa que eu acho que eu nunca fiz direito antes Que é a ideia de um objeto que está parcialmente submerso na água e como isso altera as cores do personagem Acho que isso é um desafio muito interessante e se você nunca fez nada parecido com isso antes Eu recomendo que você tente fazer alguma coisa assim, pois é um desafio mental muito grande O legal é você também procurar uma referência de alguma outra coisa submersa na água, ver como que ela fica Para tentar aqui alguma coisa, eu lembro que isso era um efeito que a gente tinha com certa frequência dentro do jogo do Crash Porque a água na maioria das vezes era fatal, então se você caísse de cara na água você morria E o Crash dava uma boiada, então eu imaginei ele boiando de alguma forma parecida com aquelas cenas que tem no jogo mesmo Só que aí ele está se desmaiado e está indo para algum lugar quando ele vai acordar na próxima cena Que vai ser a primeira cena que a gente desenhou, vai ser aí esta cena da praia Eu acho que vocês já repararam que nesse momento aqui existe mais ou menos um hábito que eu tenho Que é de criar primeiro o fundo, as cores, as tonalizações do fundo E depois eu vou criando o do personagem e tudo aquilo que envolve o personagem E depois a gente vai para os detalhes mais finos e extras, como aí os brilhinhos da água e outras coisas E eu acho que só de você conseguir imaginar essa estrutura de como colorizar as coisas Eu acho que já dá um ganho na sua velocidade de produção Aí então eu decidi fazer mais uma cena E nessa cena, a segunda cena do nosso desenho O Crash encontrará alguma coisa em uma caverna escura Então esse é o tema dessa cena O Crash encontrou alguma coisa assustadora numa caverna Porém, essa ainda é uma cena de... Acho que Build Up seria um bom nome É uma cena que está construindo para a gente chegar numa revelação Só que essa revelação não é uma revelação tão ruim quanto a gente imagina Pode ser algo até muito bom Então, rascunho Depois aqui umas cores base E eu queria realmente que essa máscara aí Vocês já estão ligados mais ou menos no Kanker Estivesse na escuridão E ela estivesse no escuro E somente os olhos estivessem brilhando Por isso que eu não desenhei nenhuma outra característica ali No rascunho Eu queria mesmo era deixar tudo ali no escurinho Outra coisa que eu acho que vocês podem reparar É como eu estou decidindo escolher pintar o Crash com tons mais claros ou mais escuros Mas mesmo assim, a gente ainda tem a impressão que ele tem a mesma cor Eu acho isso muito legal Como a gente sempre vai observar cor como uma coisa que é referente ao contexto Então, não existe cor certa para pintar um personagem O que existe mesmo é a cor adequada para aquele contexto de iluminação que você está criando Aí eu estou fazendo um lugar super azulado e escuro Então faz sentido que o pelo do Crash fique mais azulado e mais escuro Assim como a gente está nesse ambiente Então tudo isso consegue funcionar junto aí Eu acho isso interessantíssimo Como a gente pode muitas vezes pintar uma pessoa de azul E ela vai parecer ainda que tenha uma cor de pele de ser humano normal Não é mesmo? Não vai parecer um alienígena Eu acho isso muito maluco como essas coisas funcionam Então aí, estou colocando os detalhezinhos do Crash Crash Bandicoot E lógico, como vocês já sabem O propósito disso daqui, eu espero, se você não sabe eu vou repetir É criar cenas como se fosse um storyboard animado aí para um filme fictício do Crash Bandicoot Que estou criando na minha cabeça Então eu estou criando novas origens para todas as cenas e personagens e coisas que existem no jogo Estou fazendo isso tudo à minha imaginação, do meu jeito E aí, uma luzinha extra, como eu falei, aquela parte de detalhes Então a gente vai com esse processinho Dá para criar uma imagem mais ou menos rápido E o foco era realmente imagens de 30 minutos, de 40 minutos no máximo Onde a gente vai aí chegando em resultados bonitinhos O que eu preciso agora é fazer uma cena revelando o Cauca O Bugda, né? Todo mundo chamava de Bugabuga, de Bugda Então eu queria fazer uma cena revelando Porque aí ele não conhece o Crash ainda E ele já está meio que acostumado com criaturas malignas Ou criaturas que foram vítimas de mutação Aí pelo Cortex Então ele achou esquisito E ele está vendo Pera aí, esse rapaz aqui Esse rapaz aqui é diferente Esse rapaz aqui não é como os outros Então, eu quis dizer aí Fazer o Cauca Se revelou e está Opa, mas o que é isso? Esse cara aí não é, não é, não é Não é esse cara não, pô E é muito legal desenhar o Cauca Porque é muito diferente você fazer um personagem que é uma placa de madeira E tem... E tem umas penas na cabeça É incrível A princípio não parece um personagem tão original Porque a gente já está, talvez, acostumado com o design Mas quando você tem que reproduzir esse design Você começa a reparar Em tudo aquilo que tem de legal naquele personagem Que deixa ele único e interessante Eu acho que esse é um dos grandes benefícios de você copiar Quando você copia, você por algum momento ali Você meio que tenta compartilhar A visão original do artista que criou aquela arte no primeiro lugar E é incrível como você consegue reparar Em coisas que você não tinha pensado antes Ou nem reparado também Então é super interessante isso E eu recomendo pra todo mundo aí Fazer esse tipo de coisa Depois que eu fiz todas essas ilustrações Eu lembro que eu cheguei a realmente escrever um roteirinho Pro filme do Crash que eu tinha imaginado na minha cabeça E era completamente uma reimaginação mesmo Não era nada ligado exatamente com os jogos De forma tão fixa Eu usava o jogo como referência E uma das coisas que eu tinha criado pra esse meu universo Era a ideia de que o... A máscara que a gente tá vendo aí O Kauka Ele seria destruído em algum momento pelo Cortex Viraria pedacinhos E ele teria se sacrificado pra salvar o Crash Ele entrou na frente de um golpe E morreu E é por isso que o Crash Quando tá com a máscara Não perde uma vida no jogo É porque o Kauka Se sacrifica por ele E ele morre Vamos dizer assim Porém Tem uma maneira de você reconquistar a máscara novamente Porém Num filme animado Isso não pode ser uma coisa gratuita Como encontrar uma caixa Que tem um desenho dele E você pular em cima dela Então Teria que ser algo que tivesse algum contexto Com o personagem Ou com uma mudança no personagem Alguma coisa assim Teria que ter alguma relevância Na história Pra poder fazer sentido Então o que eu pensei Era que a máscara do Kauka Ela é uma máscara bondosa Não é? A máscara do bem E o que ela poderia ter Que seria realmente do bem E no meu caso Era a ideia de que Ela ajuda Aqueles que se sacrificam pelos outros Essa é a ideia Ela ajuda Quando você se tornar um verdadeiro herói Eu estarei lá pra te ajudar Ela tinha algum mantra Alguma frase assim E ela diz isso para o Crash Antes de morrer Então O Crash fica nessa E o Crash fica Numa certa Num certo momento Da história O Crash imagina Que porque ele derrotou o vilão Ele agora Ele agora é um herói Lógico Eu derrotei vilão Eu sou um herói É isso que os heróis fazem Eles derrotam os vilões E E aí depois A gente começa a ver Que não necessariamente É isso A ideia do filme É que o herói mesmo É aquele que se sacrifica Pelos outros Aquele que Dá a sua vida Dá a sua vida Pra poder Ajudar uma outra pessoa Pra salvar uma outra pessoa Do perigo De alguma coisa assim Então essa era a minha É a minha ideia de contexto Pra esse filme E Aí no caso Pro Crash conseguir Ressuscitar Vamos dizer assim O Rooka Rooka Ele teria que Salvar alguém Que ele não gostaria Muito bem de salvar Né Mas Era algo assim Então Eu queria criar esse plot twist No final E alguma coisa Mais ou menos como essa Que pro Cortex Pro Crash A única coisa que ele daria Era ter que salvar Aí o Cortex No caso O Cortex teria que ser salvo Pelo Tiny Porque o Tiny Na minha imaginação do jogo Ele se virou contra o Cortex E tentou Meter o Cortex E aí o Crash Não quis deixar E aí o Crash Entra na frente De um golpe Ele toma um golpe Do Tiny Pelo Cortex Porque o Cortex Apesar de ter Ser essa pessoa horrível Ele não merecia Morrer na mão do Tiny Ou alguma coisa assim E E aí nessa hora A máscara volta Se forma assim Os pedaços Grudam na frente do Crash E o Tiny Toma um golpezão E vai voando pra trás Então Então isso Era Isso é o que eu fazia Quando eu não tinha muito O que fazer com o meu tempo Eu imaginava filmes E estes são os nossos Três desenhos de hoje Pessoal Crash Na água Boiando Esperando acordar Aí Em sua bela prainha Temos também O Cauca Que está aparecendo Por aí Mas ainda não está revelado Ele está Numa forma oculta Interrogando Quem está aí E ele Se apresentando Sei lá O que ele fala Com seu inglês lindo Eu lembrei também Daquele cogumelo verde Que tinha algumas fases Eu coloquei ali E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham curtido Mais este vídeo Aqui no canal do Palavra Nerd Peço desculpas aí Pela Meio falta de vídeos Eu estou lançando as coisas Mas está meio complicado Mas é isso aí pessoal O curso está em desenvolvimento E a gente se vê No próximo Valeu e falou Tchau